Olá amarde, amarde com amarde Boa amarde, subiu de lá Vai que boa amarde Ah mamute Boa anel, sem falta sem falta Que golaço, que golaço tu mate Que golaço tu mate Vamos, vamos Augusto Boa Adilon, fecha, isso Faz Adilon, ai Adilon Faz amarde Ae mano Opa Ah não careca O Gabiru O que é isso? Isso ai mamute Foi o Gabiru gente, achei que era o mamute O Gabiru Ei Atenção Na mão Não pode fazer isso não Outra mamute, lá no meio mamute Boa, boa Boa Opa 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 Calma Calma Tem que chamar Vai o Gabiru Ae Tomatinho Três gols Pra pedir a música Tomatinho Do meu placar O meu placar de três a uma Jorge, Jorge, Jorge Isso Jorge Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai GOOOOOO! GOOOOOO! ai, Jorge! quase! Boa, Jorge! Boa, Jorge! Boa, 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 Jorge! Boa, Jorge! Mais! Sem falta! É nosso! Gol, ae! Ah, rapaz! Ae, torto! Eu vou acertar o placar 3x1! 3x1 mesmo! 3x1! GOOOO! GOOOO! Falei o placar e acertei, 3x1! Olha só! Errei o placar! É Augusto! Tá bom! Time do tomate campeão! Ficou 3 a 2! 3 gols de tomate!